Após intensificar a operação saturação em Pindaré Mirim, a polícia militar conseguiu efetuar a prisão de três suspeitos de integrar uma facção criminosa na noite desta quarta-feira. Foram presos Odino Silva Zevedo e Manuel de Jesus Souza Silva. Com eles foi apreendida uma espingarda calibre 12. Nós conseguimos realmente apreender essa arma em companhia de dois elementos que queriam resgatá-la, que fazem parte do grupo. Então mais aí nós tiramos mais uma arma de circulação, existem mais duas que nós estamos tentando localizar para realmente tirar essas armas de circulação e dar um pouco mais de tranquilidade àquele bairro do Caique ali em Pindaré. Na noite anterior a essa prisão, o esquadrão pretoriano conseguiu prender também em Pindaré Mirim, Maikson Eduardo, de 29 anos, conhecido como Maikinho. Ele é suspeito de tentativa de homicídio, associação ao tráfico e de integrar uma facção criminosa. O Maik é um dos líderes das facções aqui em Pindaré e ele já estava com dois mandados em aberto de prisão. A gente postava várias fotos de arma de fogo nas suas redes sociais, WhatsApp e graças a Deus através de um levantamento do serviço de inteligência nós conseguimos prendê-lo, esse elemento de alta periculosidade naquela área. Já é acusado de vários homicídios, tentativa, enfim, está à disposição da justiça para que o mesmo venha responder esses crimes. De acordo com o comandante, as investigações vão continuar para coibir o tráfico de drogas, principalmente nos bairros periféricos da cidade. Eles, como líderes, eles conserteiam, traficavam essa droga, comercializavam essa droga entre aqui, Santo Inês e Pindaré. Sendo que Pindaré justamente era o ponto de apoio que eles tinham, onde eles moravam e faziam todo o processo do tráfico de drogas. E a polícia militar vai continuar com essa ronda, com essas blitzes intensivas naquela área, tá certo? Ainda tem muita coisa para se fazer, então nós vamos trabalhar fundo nessas investigações para que a gente possa dar uma solução de diminuição daquela violência que se encontrava ali, que ainda se encontra em Pindaré, principalmente nesses bairros periféricos.